Agora gente, quais são os cuidados que você tem aí na sua casa quando se fala em higiene durante o preparo dos alimentos? Esse será o nosso assunto agora com a bióloga, doutora em produção vegetal, Claire Viesel. Acho que é isso mesmo, ela tá aqui, vai tá nos dois blocos, segundo e terceiro bloco, tirando nossas dúvidas. E se você tem alguma pergunta, quer interagir com a gente sobre esse assunto, já sabe, você tem um canal aberto aqui com a gente, né? 459925 4747. Em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso ver mais. Você viu, agora a gente tem cozinha aqui, a gente tem que se preocupar com esses cuidados, né? Mas doutora, falando aí esses EPIs, esses cuidados, esses equipamentos aí de segurança, né? No trabalho, em casa também deve-se usar e ter esses cuidados, né? A gente tem alguns alimentos aqui, mas são alguns, porque existem tantos, né? Sim, verdade. Boa tarde, Mauro, é uma honra estar aqui no seu programa hoje. Boa tarde, quem nos acompanha. De fato, os EPIs, esses equipamentos de proteção individual, eles servem para proteger, ou melhor, garantir a segurança alimentar, para que a gente não tenha uma intoxicação, uma diarreia, uma dor de cabeça, ou algo até mesmo mais grave, quando alguns micro-organismos que produzem toxinas podem até mesmo causar doenças como câncer no nosso organismo. Então, é muito importante deixar os nossos alimentos livres de micro-organismos patogênicos, aqueles que vão causar algum dano ao nosso sistema. E dessa forma, nós vamos falar hoje, não apenas de quais EPIs, mas também da forma correta de utilização. Mas quais que seriam esses EPIs quando nós nos referimos à cozinha? Porque como vocês estão vendo aí, a gente está aqui na nossa cozinha do Vermais, né? Aqui onde nós preparamos alimentos, geralmente vocês estão vendo, vem essa bancada, sem essa mesa, que é a parte do fogão, né? Mas a gente colocou a bancada hoje para vocês terem uma ideia aqui. Mas vamos conhecer esses EPIs um pouquinho, doutora, como que é? Perfeito. Então, vamos começar com as luvas. Muitas dúvidas quando se fala em luvas. Que tipo de luva eu posso usar como EPI seguro para manipulação de alimentos? Então, nós temos a luva de nitrilo, perdão, a luva de vinil. Essa luva que ela é um pouquinho mais rígida e é uma luva muito utilizada para, por exemplo, pintura no cabelo, para pintura tintas em residências. Porém, não é a luva ideal para se utilizar na manipulação de alimentos, nem na área da saúde. Ela é mais grossinha? Não, porque ela permite passagem de fluido. Então, um fungo, uma bactéria, vai atravessar essa luva normalmente. Ela não passa segurança necessária para manipulação de alimentos. Então, essa é mais para quem, tintura de cabelo, pintura, se tal, não quer manchar a mão. Isso, isso mesmo, né? Mas, por exemplo, um fluido, um sangue, um micro-organismo vai atravessar ela normalmente. Então, a de vinil eu não posso utilizar na área alimentícia. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Às vezes posso estar enganado, mas você vai me ajudar. Deve ser. Às vezes a gente vai a algum dentista e tal, a gente vê que eles passam talco para facilitar a entrada. Isso é certo? É, e pode. Ou tem algum outro produto? Pode. Porque tem pessoa que tem alergia ao talco que está do lado, né? Tem, tem. E falando em alergia, você falou algo muito importante. O que acontece? A luva que causa bastante alergia é de latex. Isso que eu ia falar. Eu tenho alergia ao latex. Quando vai cheirar bexiga, a gente dá um problema, dá um bió... E você vai me mentir, às vezes ele está com a luva do latex, ele coloca e você fica... Ele não sabe, mas a gente fala... Tem alergia, tem alergia, não posso, latex eu não posso. Então a de latex é uma luva espetacular para te dar segurança no sentido microbiológico. Ela vai te dar segurança, não vai passar micro-organismos, por exemplo, o dentista, da boca para a mão, né? Do dentista ou da mão para o paciente. Na preparação de alimentos também é uma luva segura, mas tem o detalhe da alergia. É muito comum as pessoas terem alergia ao composto natural latex. E automaticamente ela não é recomendada para manipulação de alimentos exatamente pela questão da alergia ao latex. Então a luva de latex também, existe até uma RDC do Ministério da Saúde que não recomenda ela para manipulação de alimentos. Já por um motivo diferente. Não pela segurança em si, que segurança ela te dá. Segurança microbiológica. Mas muitas pessoas, como você, podem ter alergia ou consumir um alimento que foi manipulado com uma pessoa que usou luva de latex. Na área alimentícia, para você não ter esse problema, a Mauri também, nos hospitais, dentistas, o ideal, e é o que é mais utilizado e recomendado para manipulação de alimentos, é a luva de nitrilo. Tem de várias cores, tem a preta, a rosa, a azul, tem essa que é um lançamento no mundo, que é a antimicrobiana. Ela traz uma segurança ainda maior porque ela elimina o micro-organismo que encostou nela. Então as luvas de nitrilo são as luvas ideais para manipulação de alimentos. Por quê? Porque ela vai te dar segurança, não vai permitir passagem de nenhum micro-organismo das suas mãos para os alimentos, ou vice-versa, e também não tem risco de alergia. Então é recomendada pelo Ministério da Saúde. Clare, mas isso aqui também ele reforça, né, porque tem alguns fungos e bactérias que estão em contato geralmente com a gente ali também, né? Sim. E diariamente, quais são os tipos de vírus que às vezes tem que cuidar também? Olha, vocês iriam se impressionar se nós fizéssemos uma cultura das nossas mãos higienizadas, a quantidade de micro-organismo que ainda tem. É absurdo. Mesmo passando o álcool gel lá que eles falam tanto, ainda? Ainda. O álcool gel ou o álcool líquido pode ser também, desde que se priorize o 70%, que é o mais eficiente, ele reduz muito, mas ele não elimina totalmente. Nós fizemos, temos vários testes, as universidades fazem várias pesquisas, ele elimina, ele reduz, mas ele não zera. Ou seja, para a segurança, o procedimento é eu higienizar as mãos com água corrente e sabão, utilizar o álcool 70%, líquido ou gel e além disso, vai manipular o alimento, preparar a mamadeira de uma criança, enfim, use luvas, porque só assim você está garantindo que não está transmitindo nenhum patógeno para aquele alimento. Legal, a gente vai continuar esse assunto no segundo bloco, tá? Se você tem alguma dúvida, porque a gente vai falar até da manipulação, às vezes as pessoas falam, ah, mas não é importante, se eu uso luvas, escorrega, não consigo lavar direito, mas é importante os vírus que podem conter os alimentos aí. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a doutora Clare volta, passando mais algumas dicas aí para a gente, né? Sobre os cuidados com a higienização dos alimentos na cozinha. E se você tem dúvida, vai lá, pega seu celular, 4599254747. Nosso intervalo é rapidinho e nós já voltamos aqui no Ver Mais. E olha só, no bloco anterior, né? Nós começamos aí a falar com a doutora Clare Viceli sobre os cuidados com a higiene na cozinha. E agora ela vai continuar falando para a gente, passando mais algumas informações aí. Mas Clare, eu queria saber quais as bactérias mais comuns nos alimentos por falta dessa higiene correta que você estava falando para a gente, que é importante. Às vezes as pessoas falam, ah, mas não é legal usar luva, luva atrapalha, luva incomoda. Ah, em casa eu preciso usar? Quando eu vou fazer culinária aí no programa, eu preciso usar? Precisa, porque ela estava me falando de um dado aqui, que às vezes as pessoas estão lá limpando o banheiro, limpando a casa e tal. Mesmo lavando a mão, às vezes fica alguma coisinha, né? Vai ficar. E você sabe que a média 40% das intoxicações alimentares, elas ocorrem dentro de casa, exatamente por não termos tanto hábito de utilizar um EPI na hora da preparação dos alimentos. Isso protege bastante a família, principalmente crianças e idosos, que vão estar mais sucessíveis a ter um agravante devido a essas intoxicações alimentares. E dentre as doenças, uma muito comum, vamos pegar, por exemplo, uma, uma única bactéria que é a salmonela. Essa bactéria salmonela tem mais... Que dá um desespero, gente. Desespero, carnes, enfim, todos os alimentos, mas só ela tem 2.500 espécies, só de uma, de um gênero, que é a salmonela. Mas uma bactéria que é muito incidente são as bactérias como a Escherichia coli, outras bactérias que são também provenientes de fezes. Então, isso mostra, quando a gente faz vários testes das bactérias mais incidentes nas intoxicações alimentares, nós encontramos muitas bactérias presentes nas fezes. É sinal de que a pessoa foi ao banheiro, ou limpou o banheiro, ou utilizou para suas necessidades, e depois a higienização não foi tão bem feita, e infelizmente vai acabar parando em um alimento, onde principalmente crianças e idosos vão estar num grupo de risco maior. Tá vendo? Tem que ter cuidado. E quando nos referimos ao manuseio de frutas, legumes, tem que usar a luva também, doutora? Da mesma forma, principalmente, por exemplo, nós vamos utilizar verduras, vamos utilizar esses aromas frescos para fazer um chá, para fazer uma água saborizada, enfim. Tudo que eu não vou cozinhar, o grupo de risco é maior ainda. Por quê? Porque eu já não vou cozinhar, o processo de temperaturas altas tende a eliminar boa parte dos micro-organismos, não 100%. Então, frutas, uma maçã. Uma maçã eu vou, no máximo, lavar, higienizar e vou consumir in natura. Então, automaticamente, esses alimentos frescos, ou que eu vou consumir de forma in natura, ou até uma cenoura, tem gente que gosta de comer cenoura pura, sem cozinhar. Eu já estava pensando isso desde a hora que ela chegou. Cenoura eu gosto, viu gente? Você sabe que eu não gosto de matinho verde. Agora, cenoura, tomate, aquela ali com camarão. Mas me explica aqui, qual seria a luva correta para a higienização das verduras? Sempre, sempre, sempre de nitrilo. Sempre, né? Não de vinil, porque ela permite passagem de micro-organismo, não de latex, porque ela pode causar alergia em algum consumidor, ou até mesmo em quem vai manipular, sempre de nitrilo. Não importa a cor, mas tem que ser de nitrilo. Porque isso vai... Gente, quando a gente fala em EPI, não é para evitar que você se contamine com o alimento. É para evitar que você contamine o alimento. E contamine todo mundo da casa, né? E contamine todo mundo. Você que está preparando os alimentos. Mas, doutora, há diferença de luvas para verduras, para as frutas? Não, é a mesma luva. Sempre de nitrilo, é a mesma luva. Tanto que nas indústrias, nos restaurantes, na pizzaria, na padaria, é a mesma luva de nitrilo que é recomendada. Legal, e para a cozinha, nada de talco. Nada de talco. Para colocar a luva. Peguei bia, acho que sou talco. Colocar uma vez me deu espirrada. E é interessante o seu comentário, Mauro, porque você sabe que não é o talco em si. Mas elas são práticas? Elas são práticas para colocar? Sim, a denitrilo é muito prática. Tanto que essas não tem talco e ela desliza, entendeu? Perfeitamente. Então, é um material muito bom de ser utilizado, né? Muito resistente, muito forte. E você sabe que quando a gente fala em talco, muitas vezes não é necessariamente o talco, é o latex que se agrega ao talco que causa alergia. E pode criar outra bactéria, vai te dar uma alergia. Então, tudo tem que cuidar também. E o uso da touca é indicada para preparar alimentos também, com bolo, pão, entre outros? Porque eu vi que a gente tem algumas toucas aqui também. Sim. Entrou na cozinha, tem que colocar essa danada? Inclusive, é bem interessante isso. Existe em algumas, vamos falar de algo mais profissional e algo residencial. Quando eu tenho uma indústria, uma cozinha, um restaurante, uma pizzaria, enfim, existem áreas em que nós temos que usar o EPIs. EPI vai envolver a luva, que nós comentamos até agora, vai envolver também o jaleco, como eu estou usando, preferencialmente bem fechado, manga longa. Porque os jalecos são até nesse material mesmo, né? Que é mais prática, descartável, você usou, joga fora e tal. Exatamente, tem também o descartável. Gente, por que o jaleco? Porque eu venho da rua e a minha roupa está contaminada. Então, eu preciso evitar que a contaminação passe para os alimentos, por isso tem que usar jaleco como um EPI. Calçado fechado, sempre um calçado específico para aquele ambiente. E vamos também verificar sobre a máscara. Máscara é importante por quê? Porque você não quer ninguém preparando o seu alimento e falando, tossindo sobre. Vai acabar liberando saliva e ninguém quer isso, né? Até pelo risco mesmo de doenças, de intoxicações alimentares. Mas ainda agora... O pessoal está usando bastante. Até pela gripe, se você já está com gripe e tal, está com coria, coloca uma proteção para quem você gosta, né? Exatamente. Para quem está próximo a você, também é um respeito, né? Protege o outro, é. Então, não só por causa do coronavírus. Mas a gente vai... Vamos explicar como que vamos colocar aqui? Vamos. Vai vir a nossa ajudante aqui, né? É, vai. Nós precisamos de uma modelo agora. Só para explicar como usa, porque às vezes as pessoas não estão usando da maneira correta também, né? Pessoal, utilização sempre segurando pelo elástico. E vai encaixar boca, nariz e passar atrás da orelha. Tá, Débora? Tem uns que já colocam na testa, no pescoço, não vai adiantar muito, né? Você quer ver o que acontece muito? Ó, vai fazer esse procedimento. Tá? O que... Uma dica muito importante aqui. Eu vou puxar um pouco. E nunca fazer isso aqui. Sabe quando você pega com uma mão só e aperta? Porque aqui tem uma haste dura para você ajustar a máscara. Só que se você fizer isso, geralmente um dedo vai apertar mais que o outro. Então, sempre com os dois dedos, né? Ó, sempre nesse sentido aqui. Vai ajustar, tá? Vai ajustar para que ele fique uniforme, igual. E aí tem outra dica importante. Débora fica de lado um pouquinho. Tem gente que fala assim, ah, mas a máscara está frouxa, eu quero apertar mais. E faz isso aqui, ó. Faz um oito, ó. Tem gente que faz isso aqui. Claro que adorno não vai poder utilizar, que é só uma demonstração, né? Brincos, colares, relógio, anel, nada disso pode usar. Mas olha só a diferença. Quando eu fiz um oito, gente, muitas pessoas fazem isso. Não pode. Não pode. Ó, olha só. Porque fica a fresta para o vírus entrar ali e faça. Olha, fica bem diferente, Débora. Olha a diferença aqui, ó. Abriu um espaço e olha a diferença da vedação nesse lado aqui. Gente, não é só a segurança nos alimentos. É a segurança de qualquer doença infecciosa, coronavírus, doenças, outros, né? Vírus que causam infecções respiratórias. Todas as doenças que estão relacionadas, ó. Tem que usar corretamente. E até tratamento, às vezes as pessoas fazem tratamento de dentes também. Faz aquela carga imediata. Tem que usar isso aí para proteção. Exatamente. E uma outra coisa também que é importante é essa toquinha danada. Que essa, quando eu vou gravar a culinária fora, eles gostam de colocar, esconder o cabelo da gente, desmontar. Principalmente vocês que têm bastante cabelo, tem que esconder tudo, né? Tem que amarrar, né? A gente coloca só aqui em cima, só na topinha. Não adianta. Opa, caiu. Deixa eu pegar outra. Quando cai, a gente não pode usar também, viu? É, já contaminou. Já contaminou, já era. Já contaminou, acabou. Então, a Débora vai colocar a toca sempre nesse sentido, vai ficar essa parte que une para frente e para trás. Pode colocar, Débora. Eu vou te ajudar. E a Débora tem bastante cabelo para esconder. É, ela colocou bem. Tem que esconder bem o cabelo. Ainda bem que não foi no meu teste. Por quê? Porque ninguém quer uma comida, um prato de comida com cabelo. Já pensou? Você nunca mais volta no restaurante. E isso aqui, ó, vedou bem, fechou bem nas laterais, orelha, cabelo, protegeu bem. Nossa, eu já colocava aquela emendinha do outro lado, já fazia o contrário. É, na lateral. O ideal é assim. Por quê? Porque o maior ângulo da sua cabeça está nesse sentido, né? Então, pode colocar assim. Ela que tem o pó, que o meu está dos lados. Mas isso é importante. E a toquinha, então, é importante quando estiver na parte, vai fazer uma visita técnica, uma cozinha industrial. Ou quando você está preparando os alimentos também, né? Exatamente. Ó, tem duas situações. Quem está preparando o alimento e quem já está trabalhando com o produto final. Tem que estar jaleco, a touca, a máscara, a luva, que nós já mostramos. Mas eu tenho uma empresa terceirizada, eu tenho um entregador, eu tenho um fiscal da vigilância que precisa entrar naquele local. Tem que ficar paramentado completo para poder ter acesso àquele ambiente. E para oferecer às pessoas, né? Porque a pessoa que, às vezes, está chegando a fazer a visita, não sabe. Não sabe. Tem muitas empresas que a gente vai visitar que eles colocam até o sapatinho, né, gente? Que é do mesmo material da touca, você coloca o pezinho lá dentro e tal. Porque você traz a sujeira de fora, você está entrando num ambiente que está todo esterilizado, cuidado. Como ela falou, às vezes é um detalhe que você não percebe que foi lá, lavou o banheiro, né? E foi manipular o alimento. Você viu quantos alimentos, quer dizer, quantos aqui, a gente tem poucos. Mas quantos alimentos você manipula ali durante o dia? Então, tem que ter esses cuidados especiais. Isso não foram criados à toa também, né, doutora? Sim, exatamente. É uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. Tanto que o tipo, o material é tudo aprovado pelo Ministério da Saúde. Não é... Isso tudo está dentro das boas práticas de fabricação e manipulação. Não é algo que nós achamos que deve ser. É algo que está descrito no Ministério da Saúde para a segurança de todos. E é muito importante a pessoa estar vestida adequadamente, está com todos os EPIs, precisa ir ao banheiro. Ok, vai tirar, vai ir ao banheiro, vai fazer a higienização, vai voltar e colocar um novo. Então, eu vejo muita gente que transita. Eu trabalho na cozinha, mas eu vou para o salão, eu vou ao banheiro, eu volto e continuo com o mesmo EPI. Não adiantou nada. Está trocando os vírus de lugar, gente. Então, tem que cuidar. Então, todo mundo que entrar, que ter acesso às áreas determinadas que deve se utilizar o EPI, seja quem trabalha no local e precisou sair no retorno, tem que colocar um novo EPI, limpo e higienizado, ou um terceirizado que está entrando naquele ambiente, o cuidado é o mesmo. Legal. E uma coisa bacana também é como tirar, né? Porque existe uma técnica para você tirar, para não se contaminar e nem contaminar o ambiente. Outro dia ela vem explicar para a gente e a gente vai continuar, porque o nosso tempo hoje está aqui acabando. Doutora, muito obrigada. Obrigada, nossa modelo aí também, pela ajuda. E vocês em casa, fiquem atentos a esses cuidados. Vocês viram como é importante, né? Ah, é ruim de manipular, não dá para usar. Tem que usar para não transmitir outras doenças. Se você fizer isso, com certeza você está cuidando das pessoas que você ama também. E eu vou começar a fazer os nossos entrevistados das quartas-feiras usarem luvas também. Muito obrigada. Obrigada, Mauro.